Olá a todos vocês, bom gente, eu venho aqui fazer mais um vídeo agora concernente a se Pedro considerou as cartas de Paulo inspiradas. Bom, eu fiz um vídeo aí concernente a inspiração, se toda escritura é inspirada, eu acabei explicando o que era escritura para o contexto qual Paulo escreveu para Timóteo. Mas algumas pessoas tentaram alegar, fazendo uso da epístola de Pedro, que Pedro acabou convalidando aos escritos de Paulo, como as demais escrituras, já que a escritura é o Antigo Testamento, é inspiradas, e aí Pedro vai e faz a citação das cartas de Paulo, das cartas não, todas as cartas de Paulo, conforme está no texto. E aí eu fui analisar e estudar, será, será que Pedro realmente convalidou e colocou as cartas de Paulo como inspiradas por Deus? Será que o texto diz isso mesmo? Bom, vocês acompanham aí no telão, vocês vão verificar o esboço juntamente, e eu coloquei o tema da seguinte forma, Pedro considerou as cartas de Paulo inspiradas, qual é o textual que as pessoas utilizam? Esse aqui ó, segunda de Pedro 3,15 ao 16, E tende por salvação a longa amenidade do nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, nós vamos analisar o contexto, o que é esse disto, o que se refere a esse disto, tá? Como em todas as suas epístolas, eu coloquei até em vermelho aí para destacar, todas, né? Todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Então as pessoas se baseiam onde? Justamente nessa expressão aqui ó, outras escrituras. Bom, o texto grego diz o seguinte, eu grifei também, vou ler aqui, Bom, tradução literal nós temos o seguinte, Como também todas as epístolas, falando em elas, acerca de estas, em as quais estas, difíceis de entender, certas, totalmente complexas, né? Essa é a forma literal para os senhores verem, tá? Bom, dando continuidade, certas que os não instruídos e sem firmeza torcem, como também os restantes escritos, não escritura, escritos, para a própria deles destruição. Bom, introdução, o que se passava com Pedro para o mesmo ter citado Paulo, né? No contexto ali de Pedro? Quais das cartas de Paulo, Pedro faz citação? Quais das cartas? Pedro faz citação e ele fala qual é a carta? Não, vamos subentender, lógico. Será que Pedro conhecia todas as cartas de Paulo? Onde estão as provas que Paulo ensinou em todas as suas cartas sobre a vinda de Jesus e o que aconteceria? Vocês sabem? Vamos lá. Vamos fazer a análise. Qual o contexto para entender o que Pedro informou nos versículos 15 e 16? Bom, versículo 4, 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo-se desfarão e a terra e as obras que nela se queimarão. Bom, o que nós temos aqui? Que na verdade Pedro, ele não está falando dos sinais da vinda de Jesus. Pedro está falando das consequências disso. Bom, mas vamos analisar. Vê-se que Pedro está tratando de pessoas que estavam escarnecendo da tal vinda de Jesus. E Pedro, no versículo 10, não diz nada sobre os sinais que devem preceder a vinda do Senhor. Mas o que aconteceria diferentemente do que Paulo falou sobre a tal vinda em sua carta, sendo ela. Já que então Pedro cita, né, Paulo, vamos ver se vai coadunar as informações. Primeiro, a Tessalonicense diz o seguinte. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a larida e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Depois você analisa também a segunda carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, capítulo 2, versículo 2 ao 3, para não tomar muito tempo desse vídeo. Então, o que vocês veem aqui? Vocês veem que Pedro, ao descrever sobre as catástrofes que ocorreria após a vinda de Jesus, ou no momento da vinda de Jesus, não está de pé de igualdade com aquilo que Paulo registra. Então, vem a pergunta. Que escritura, o contexto de Pedro, está falando justamente sobre a vinda de Jesus? E Paulo fala sobre a vinda de Jesus, mas não como Pedro. E aí? Qual a escritura que Pedro faz citação de Paulo? Não se sabe, né? Vamos lá então. Se por um outro lado, a tensão cai sobre as palavras E se pusermos que a referência seja para uma epístola, em que a desordem moral estava conectada com as dificuldades sobre a vinda do Senhor, nenhuma das cartas de Paulo existentes provará isso. Nenhuma vai provar. Se julgar tanto que os destinatários de 2 Pedro eram asiáticos, e que a carta paulina em questão tratava explicitamente com transtornos decorrentes de dúvidas sobre a vinda de Jesus, somos forçados a concluir que Pedro está falando de uma carta que Paulo, como aos laudicentes, ou aos de Coríntios, não existiam mais. Esta é a opinião mantida por diversos estudiosos, tá? Aí eu fui analisar a expressão rocai em passais epístola, como também em todas as epístolas de Paulo. Esta é a leitura de vários manuscritos, que traz o quê? Possui um artigo após a expressão toda, tá? Toda a carta, ok? Como também em cada letra, falando sobre essas coisas. Pedro não diz que ele estava familiarizado com várias cartas de Paulo, não existe isso. E também não diz quantas ele conhecia, também não. Apenas diz expressamente que essas outras cartas eram conhecidas por seus leitores. Em todas as cartas, Paulo falava sobre essas coisas, né? Sobre a vinda de Jesus, as catástrofes, os sinais e etc. Paulo falava sobre essas coisas. A vinda de nosso Senhor para julgar e ser encontrado impecável e imprecedível em paz? Eu pergunto para você agora, me encontre em todas as epístolas de Paulo, sobre a vinda de Jesus. Você encontra? Você vai encontrar de forma clara e objetiva, na carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica. E nas outras demais, existe? Não, professor, não há. Então, se não há, então como eu posso utilizar esse texto de segunda epístola de Pedro? Paulo dizendo que toda a carta, né? Todas as epístolas de Paulo. Se o contexto que Pedro está alegando, está informando, é acerca da vinda de Jesus. Agora o Senhor pode sair dessa agora? Como o Senhor vai sair da expressão toda, desse adjetivo? Toda a epístola, toda a carta? Como o Senhor me faz? Bom, isso a perguntinha fica para os senhores aí, para os senhores estudarem e me darem a resposta. Já que os senhores estão alegando que Pedro considerou as cartas de Paulo, todas as cartas de Paulo inspiradas, eu pergunto. E Pedro, considerou a sua carta inspirada? Paulo escreveu, Pedro escreveu sobre isso, Tiago escreveu, João, Mateus, Lucas, todos os evangelistas. Qual foi o momento que eles consideraram aquilo que eles escreveram inspirados por Deus? Ah, professor, mas Paulo escreveu lá em Timóteo, então. Só que a escritura que Paulo se refere ali é o Antigo Testamento, não é o Novo. E agora? Qual desculpa que o Senhor vai me arrumar? Pode usar o versículo que os senhores quiserem agora. Bom, para concluir o raciocínio, tá? Em grego eu tenho a seguinte expressão. Vou subir um pouquinho mais para os senhores visualizarem. Roscaitos leipas grafas. Que significa, como também os restantes escritos. Restante? Vai falar que a escritura existe um resto dela? Em grego é isso mesmo que está dizendo. Como aí as versões em português colocaram o quê? Como as demais escrituras. Ô gente, pelo amor de Deus. Não vamos detupar uma coisa que está correta, né? Quem deturou para o Senhor não. Quem deturou para o texto são vocês. Continuando o seguimento. O vocábulo grego, loipas, resto ou restante, tem um sentido de restante. Mas não da mesma substância. Para por aqui, senhores. Então, quando o Pedro diz, né? Conforme as cartas de Paulo, vamos lá pegar, para vocês entenderem o versículo, a expressão que é essa aqui, ó. Aqui, ó. Pegar em português. Aqui, ó. Entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutes inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras. Aí as pessoas pegam essa expressão, outras escrituras, com a questão dos escritos de Paulo, em todas as suas epístolas, né? Comparando que as epístolas de Paulo têm o mesmo peso e inspiração que as escrituras do Antigo Testamento. Então, não tem, tá? É um equívoco quem afirma isso. Mas, voltando ao raciocínio aqui, o vocábulo grego, loipas, tem um sentido de restante, mas não da mesma substância. Conforme se vê nas seguintes passagens, 1ª a 3ª, 9ª, 4ª, 13ª, onde roi-lipoi não significa outros cristãos, mas outras pessoas que não são cristãs. E Deuteronômio 8, 20, que tem kata, kai, tai, loipa, etni. Aqui, novamente, as outras nações são contrastadas com Israel. Neste caso, as epístolas paulinas não estão aqui incluídas, como tendo a mesma inspiração das escrituras, mas distintas das outras escrituras. Então, quem estava utilizando esse texto para alegar que o Novo Testamento é inspirado, que tem a mesma validação de escritura do Antigo Testamento, com base apenas em Pedro, porque, segundo a Timóteo, já fiz e já foi refutado, já caiu por terra, que Paulo se refere a escrituras inspiradas ali por Deus no Antigo Testamento. Então, quem estava usando a 2ª de Pedro, me desculpe, o senhor vai ter que ralar muito agora. Não sei como fazer um malabarismo mágico, por fé e por astrologia e ideologia, para acreditar. Se você fizer isso, eu te respeito. Mas, fundamentar, conforme estou fundamentando, acredito que seja impossível de haver uma alegação plausível para o senhor afirmar, corroborar, que o que eu estou aqui fundamentando está totalmente equivocado. E, se eu estiver equivocado, peço a gentileza aos senhores. Façam melhor do que eu estou fazendo e me comprove de forma plausível, fundamentado, que todos os meus fundamentos estão equivocados. Um abraço a todos os senhores. Não se esqueçam, entram lá no meu site e adquirem meus produtos. É o www.professorfabiosabino.com.br. Um sucesso a todos os senhores. Até a próxima e tchau, tchau.